Vamos falar da Vila Flex Colchões? Vila Flex Colchões! Alô, Marcelão! Grande Marcelo da Vila Flex Colchões traz pra nós sempre uma promoção. Essa promoção é por tempo limitado até o fim do estoque, gente. Então, você que tá assistindo o programa Pira S. Caba agora, você que tá procurando aí uma cama box colchão solteiro, gente. Então é isso daí. Procure na Vila Flex, porque lá você vai encontrar essa promoção maravilhosa da Vila Flex Colchões Caba box, baú, gente. O guarda-roupa na horizontal. Olha só, gente. Vicorino, linho preto com pistão a gás. Fácil de levantar, fácil de abaixar. Vai organizar toda a bagunça que tá no seu quarto. E é assim mesmo, né? Filhão que é estudante, a filha que é estudante, ajuda que é uma beleza, viu? De R$ 1.262,70 por R$ 899,00. A vista ou em R$ 12,00, sem juros no cartão. Gostou? Então, corra na Vila Flex Colchões. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Rezende. Ou Avenida Dois Córregos, 437, no Pira S. Cabe-Nin. Vila Flex Colchões. Vilat 친. Vilaes. Reza. Vilares. Vilares. Passa-Nin. Passa-Nin. Para cima de outro! Versa-Nin. O que é isso?